Imagino aqui Você batendo na minha porta Dizendo que vai voltar pra mim Como eu queria acordar desse meu sonho tão ruim Fui embora e levasse todos os planos meus Fico a imaginar Como é que eu pude amar alguém que nem sequer nenhum valor me dá Estou chorando, estou sofrendo, mas eu sei que vai passar Vai doer, mas eu vou superar Eu não pensei duas vezes antes de me envolver Hoje a minha companhia é o meu sofrer É apenas uma fase, eu sei que vai passar Você se foi, levo com você a minha felicidade Só magoou a mulher que sempre te amou de verdade Mas eu vou ter que pensar primeiramente mais em mim Vou seguir minha vida Encontrar uma saída E encarar o fim Fico a imaginar Como é que eu pude amar alguém que nem sequer nenhum valor me dá Estou chorando, estou sofrendo, mas eu sei que vai passar Vai doer, mas eu vou superar Eu não pensei duas vezes antes de me envolver Hoje a minha companhia é o meu sofrer É apenas uma fase, eu sei que vai passar Você se foi, levo com você a minha felicidade Só magoou a mulher que sempre te amou de verdade Mas eu vou ter que pensar primeiramente mais em mim Vou seguir minha vida Encontrar uma saída E encarar o fim